Galera, bom dia. Eu acabei de marcar uma pista de faro pra um filhote. Não sei se vocês conseguem ver, tá bem regado, tá bem regado com comida. Tem um círculo, tem um círculo. Se eu paguei o lugar, afastado dos cães pro cachorro se concentrar, vamos ver como é que ele vai reagir, primeiro faro. Curioso, aí, já entrou sozinho na pista. Achei curioso, pirotinho. Cheira tudo e começa a prender. Isso aí como é que é grano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.